Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Hoje, a pedido de alguns inscritos no canal, nós vamos falar sobre drones. Esse aqui não é um drone, é um helicóptero que o meu filho tenha controle remoto, por ventura eu tentei que consertar e tem um outro pequeno ali que até o vizinho me deu, de testes. Hoje, os drones, aqui no Brasil, devido justamente a popularização dos drones, já tenho acompanhado vários vídeos, está até difícil das pessoas testarem os seus drones, por causa das leis agora, a menos que o seu drone seja pequeno, igual o vizinho, que vocês vão ver aí, que ele adquiriu um, já fiz essa filmagem já há um mês atrás e só agora que vocês estão vendo isso, eu venho juntando material, e ele está montando um e você também pode montar, se não me engano o custo que ele falou desse drone que vocês vão ver ali, chegou nem a 300 reais, claro que só uma parte, ele ainda está vindo o resto ainda, controle e todos os outros acessórios, segundo ele falou, dá para voar tranquilamente aquele dali a 20 metros de altura mais ou menos, 25 né, dá para passar por cima de uma árvore, em cima de um poste, um voo arrasante, mas há muitas complicações, vocês vão ver agora apenas uma parte, eu acho que os links, não sei se ainda tem ainda, infelizmente muitas pessoas estão usando os drones para espionar as vizinhas, nem os vizinhos, é as vizinhas né, e isso é claro, cada vez que isso acontece, a própria lei, as próprias leis vão endurecendo, dificultando mais e mais você ter um drone, fora o preço, que já não é barato, você ter um drone, se for comprar, por exemplo, um Phantom 3 ou 4, já não é barato, se é acima dos seus, de 3 a 5 mil reais, você ainda por cima tem que, tem que ter uma licença para uso, porque se alguém ver você brincando com um drone, sobrevoando uma área, que por exemplo, para mim o drone, a minha utilização não seria brincar, seria o que? filmagens aéreas, então se algum vizinho der parte e você não ter a licença ou você descumprir as regras, você pode ter o seu drone apreendido e pagar multas ainda e responder a processos, então é complicado. Vamos ver agora alguns pedaços de algumas matérias que eu tirei da televisão. E a Agência Nacional de Aviação Civil aprovou novas regras para uso de drones e vai exigir agora habilitação para quem pilotar alguns tipos desse equipamento. Ficou proibido, por exemplo, que drones sobrevoem eventos como passeatas e shows, se não houver permissão do público. Entre as regras está a exigência de habilitação para pilotar drones com mais de 25 quilos e para aparelhos que voarem acima de 121 metros. Os drones que pesam entre 25 e 150 quilos precisam de um registro aeronáutico junto à ANAC. Já os menores que pesam menos de 25 quilos necessitam apenas de um cadastro que pode ser feito pela internet. Já os equipamentos que voam acima de 121 metros de altura deverão ter um projeto autorizado pela ANAC. Já aqueles aparelhos menores que pesam menos de 250 gramas não precisam de registro. Mas existem algumas regras que valem para todos. É proibido o uso do equipamento a menos de 30 metros de altura e qualquer um que deseja pilotar uma dessas aeronaves tem que ser maior de idade. É obrigatório também possuir um seguro com cobertura contra danos a terceiros. Quem descumprir as normas pode pegar até 5 anos de prisão. Bem, como vocês viram aí, está cada vez mais difícil se ter um drone. Porque está começando a haver muita exigência. Mas por quê? Tem havido muitos acidentes, gente. Muitos acidentes com o drone. Estava começando com o meu vizinho e está explicando isso. Está demais a situação. E agora o pessoal está com medo de um maluco desse aí botar um explosivo. Não é verdade? E soltar em algum lugar. Já viu se o cara está com raiva de alguém? E quem vai fazer uma coisa ilegal dessa não vai comprar um drone de forma legal, que vai registrar nada. Vai simplesmente pegar, amarrar a bomba que tem ali e jogar na casa de alguém ou em algum lugar. Então está complicada a situação. Então você pense 10 vezes. E a questão do custo-benefício. Por exemplo, um drone para mim seria para filmagens aéreas. Eu gostaria de mostrar o morro. Estou com 55 anos. Não tenho mais disposição, confesso. Além da periculosidade de você subir um morro desse aqui. Porque tem muito bandido. Enfim, já tinha. Não tem agora não. Mas agora está mais complicado, mais ainda. Então você subir um morro desse daqui. Então eu pego o drone daqui de casa mesmo, faço a filmagem e mostro para vocês. Porém, como eu já disse. Para um drone lá naquele morro, não é qualquer drone. Vou ter que ter um Phantom aí no mínimo 3. Mas o Phantom 4 seria o ideal. Aí eu já tenho que ter o registro dele. E registro provavelmente deve ser, deve se pagar algum tipo de anuidade. Eu vou verificar aqui no decorrer dessa gravação. No site da ANAC, se eu não me engano, que ele falou aí. Para ver os valores. Assim nós teremos uma noção. Então é complicado. Então pense duas vezes, três vezes a gente pensar em montar um drone. Porque é complicado a situação. Você vai ter um drone hoje. Paga um dinheirão. Vai gastar aí por baixo. Vamos dizer que você vai fazer um drone legalzinho. R$ 1.500. Então é um bom preço. Você vai comprando os pedaços e vai montando. E o que vai acontecer na hora? Você vai ter que pagar, não vai poder usar. E pode acontecer que por uma imperícia sua, uma falha do equipamento, venha provocar algum tipo de problema. Como é que fica? Aí complica a situação, não é verdade? Vamos ver agora a gravação que eu fiz aqui na casa do meu vizinho. Para mostrar os equipamentos que ele comprou. Vamos lá? Olá gente, bem-vindo ao canal Meu Retrojo. Estou aqui na casa do meu vizinho, o Rodolfo. Que acabou de comprar um drone. Olha, o irmão dele está rindo aqui. Passar, Biri. Aqui, olha. Um drone made in China. Made in China. Aí fora isso aí, ele fica olhando as mulheres peladas. O que tal? Não, Biri. Tira isso. Caramba, Biri. Olha lá. Caramba, Biri. Que menininho. Vou te dizer. Caramba. 2.300 KV. E o que significa isso? É a potência dele. Olha só. Vem tudo assim, separadinho. É. Na verdade, a gente vê que é um kit. O cara juntou as peças que vende, fez uma caixa. Fez uma caixa. E aqui é o corpo. É o rack, né? Que é onde vai ficar o motor. Tem as coisas que vai ficar o motor. Aqui é a controladora. A controladora é pequenininha. Gente. E aqui, olha. Tá vendo? Tem negócio aqui que vai ser ligado ao receptor. Ainda tem que comprar o receptor ainda. Ah, ele não tá pronto pra usar não. Ainda não. Ah, vai ser montado. É, tá vindo o receptor. Ah, ainda tem ainda o controle. O receptor ou o controle, você tá falando? O controle. Vai vir ainda um negócio. A câmera já tá ali. Ah, mas tudo separado, né? É separado, hein? Esse aqui é ligado diretamente na controladora. O frete, porque eu botei frete, né? Porque não tinha... Foi 210 reais. Não brinca? Aham. Ih, cara. Tá todo mundo falando. Fala sobre drone. Fala sobre drone. Ele aqui no Brasil. Ele aqui no Brasil, desse jeito que tá, é 680 reais. Vamos aqui no canal Retro, vamos falar muito mais de drone. Porque eu vou trazer muito mais de drone. Cara, mas são invertidas, é? São invertidas. Invertidas mesmo, é. Tá vendo? É duas pra esquerda, que tem aqui, ó. Ó lá, tá vendo? Essa aqui gira, gira pra cá. E essa aqui gira pra cá. Entendeu? Elas fazem o inverso. Bom, só registrando aí, né? Meu vizinho tá começando a montar o drone dele. Ainda tá vindo, como ele mesmo disse aí, o controle remoto, o receptor, né? Nem 300 reais saiu. Obviamente, vai ser um drone bem pequeno, né? Não sei se tem força para... Eu cheguei a perguntar, ele não me lembro, não. Para levantar um gimbal, uma câmera. Tem que ter, né? Uma certa força nisso, né? Quando tiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. E para finalizar, eu vou deixar o site da ANAC, a Agência Nacional de Viação Civil, tá? E para que vocês possam saber mais como registrar o seu drone, todas as coisas dentro da lei, tá? Infelizmente, como eu disse, não é tão simples como muitos estão pensando. Ah, vou comprar um drone, vou ficar brincando, eu vou ficar sobrevoando a casa. Inclusive, semana passada, né? Eu estava aqui fazendo as minhas edições. Quando eu estava no escuro, eu estava vendo duas lâmpadas paradas, e uma piscando. Uma verde, vermelha, acesa, e uma verde piscando. O que é aquilo? Eu não estou tentando escutar um barulho. Chamei meu filho, que ele enxerga melhor. Quando ele viu, é um drone, pai. Eu falei, o que é isso? Agora está passando um carro de som aqui. Aí, o que é isso que está passando aqui? Aí, fiquei subindo em cima do telhado, tentei filmar, mas não deu. Nem a ECA e tem seus limites. No escuro, não tem condição, né? Mas, gente, era incrível. Ele passava para lá e para cá, e você não escutava o barulho. Eu falei com o meu vizinho, ele falou, se eu sei de quem é ali, tem umas hélice muito grandes. Então, como tem uma hélice grande, ele consegue ter mais potência para decolar e faz bem menos barulho. Quanto menor a hélice, mais barulho faz. Gente, ele corria para lá e para cá. E eu vi o impacto, que eu fui na rua, né? O vizinho estava olhando assim, todo mundo querendo saber o que é isso. E, obviamente, como era à noite, ele tinha alguma câmera de visão noturna. Ele estava testando, né? E a gente fica logo preocupado, né? Quem vê os drones, então, mais uma preocupação. Eu vi vídeos aí nos Estados Unidos que as pessoas, dia a dia, assim, levantando o drone, a pessoa pegou a roupa assim, né? Vocês vão ver aí, pau, acertou o drone. Teve vários acidentes com o drone. Tem lugares aí que estão treinando águias, né? Falcões ou águias, para pegar os drones no ar, porque estão filmando propriedade de pessoas. Aqui no Rio de Janeiro, a própria prefeitura está usando drones. A própria prefeitura está usando drones. Ela vê pelo Google as casas que não estão com seus impostos, que são isentas de impostos. Estão vendo que fizeram várias obras, várias modificações. É o jeitinho brasileiro, né? Aí, agora, eles estão sobrevoando com drones para confirmar que aquela residência tem que pagar impostos, sim. O uso de água é indevido. Pessoas que têm piscina e tem drones que marcam coisas que elas não têm. E isso vai dar muitos usos, vai ter muito pano para manga ainda sobre essa questão de drone. Enquanto isso, o máximo que a gente pode fazer é com o meu vizinho. Um drone bem modesto. Se você for partir para um drone como um Phantom 3 ou um Phantom 4, você já sabe aí que vai estar aí, como eu já disse aí, na descrição do vídeo. Estou olhando para ali porque é do computador. Estou vendo ali o site da ANAC, né? Então, você vai poder ter mais noções, mais corretas dentro da lei, antes de você se aventurar a sair gastando um dinheiro e, de repente, arrumar uma bela dor de cabeça. Obrigado pela sua atenção. Espero que esse vídeo tenha sido útil sobre a questão de drones. Talvez, quem sabe, ainda tenha o meu, mas a minha intenção, como eu já disse, era filmar tomadas aéreas de pontos turísticos aqui do Rio de Janeiro. Tchau, tchau. Obrigado pela atenção. E hoje, às 8 horas da noite, né? Quer dizer, como se você estiver vendo esse vídeo em outras ocasiões, hoje é até passado, né? Hoje é dia 19, se eu não me engano é 19, né? Terça-feira. Então, vai ter aí a continuidade do vídeo falando sobre... preparando-se para o dia 23 de setembro, né? Se você for ver esse vídeo em outras épocas, o dia já tem passado, né? Espero que nada realmente de ruim venha a acontecer. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.